E termina hoje o prazo de inscrição para o programa Mais Médicos para profissionais brasileiros formados no exterior. Quem tem as informações pra gente é o repórter Ricardo Ferraz. Ricardo, essa é mais uma etapa do programa. Bom dia pra você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Exatamente, Renata. O Mais Médicos aceita profissionais brasileiros formados no país, brasileiros formados no exterior e estrangeiros que conseguem validar o diploma no Brasil. Essa segunda fase do edital vai preencher 600 vagas que ainda não foram ocupadas por médicos com registro nos conselhos regionais de medicina. Durante a primeira fase foram selecionados 1.516 novos profissionais que já estão atuando em 800 municípios com altos índices de vulnerabilidade. Quem se inscrever e for aprovado pelo processo de seleção deve atuar na atenção primária, principalmente em regiões de difícil acesso, como ribeirinhas, quilombolas, indígenas, entre outras. O cadastro é feito exclusivamente pela internet por meio do Sistema de Gerenciamento de Programas, o SGP. Pra isso, basta acessar o endereço maismédicos.gov.br. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto